Desde o início deste mês de junho, os DETRANS passam a emitir a Carteira Nacional de Habilitação mais moderna e também mais segura contra falsificações. Além de uma identificação internacional, pois redigida em português, francês e inglês. E as categorias de veículos permitidas para aquele motorista, indicadas através dos símbolos destes veículos, o que facilita a sua identificação. Esta nova Carteira de Habilitação pode ser emitida física ou eletronicamente. Apesar de nova, esta CNH não teve sua validade alterada. Continua de 10, 5 ou 3 anos em função da idade do motorista. Não houve também alteração nas infrações necessárias para que o motorista perca a sua habilitação. Continuam os 40 pontos.